Oi, eu sou o Emílio e você é quem? Eu sou o Pirula E quem a gente trouxe aqui hoje, Pirula? Eu não faço a menor ideia, é um louco que a gente pegou no meio da rua É o Di... Di... Vasca! Senhor Luiz de Vasca Luiz de Vasca... Não, eu tinha vindo pra aula de cerâmica A gente convidou o Di Vasca e ele não veio Pra onde vai? Pra onde vai? Pra internet Cara, isso tá parecendo o quadro da Praça é Nossa Ô internet Isso tá parecendo... Não, é o cara que é um dos maiores canais do YouTube sem vídeo Não tem vídeo Tem mais de dois mil inscritos e não tem um vídeo no canal Extraordinário Não sei se tem mais de dois mil, a última vez que eu vi tinha dois mil Mas vai ter vídeo Não, mas você tem dois mil e um, não é mais de dois mil, né? Eu acho que tem quase mil por aí Quase dois mil Ah, então a gente tá mentindo Entendi, e de onde o Di Vasca é conhecido, Pirula? O Di Vasca ele é uma figura mítica da internet Uma figura mítica da internet Uma figura mítica da internet A minha mãe me conhece de mulher Você me conhece como ninguém Não é como ninguém, não conhece nada Nem tua mãe te conhece direito Você não contou tudo pra tua mãe, eu tenho certeza Eu tenho certeza Tua mãe não te conhece do jeito que... É, tem aquelas terça-noite que é difícil de contar, né? Então não vou explicar Chega em casa e fala Mãe, você não sabe o que aconteceu ontem Olha, olha, não Nem todos os chimpanzés morreram Alguns estão vivos, os quatro sobreviveram Mas vou te contar, viu? Que de vez em quando tem alguns amigos meio no sério Que contam umas coisas assim E a minha mãe olha assim do lado dela e fala Pirula! Isso eu não sabia Aí ele colocou na mãe Ah, já faz dois anos, três anos, dez anos De vestido! De vestido! É, cara Nossa, agora você me fez imaginar o Pirula de vestido Então não queria ver Ué Agora vem com essa, né? Agora vem com essa Pega o celular, deixa eu te mostrar uma foto Para quem chegou na internet, sei lá, de Marte, certo? Talvez vocês conheçam o blog do Luiz de Vasca, tá? Que mostrava como que o artista não é reconhecido no Brasil E como dar respostas criativas pra esse não reconhecimento A ideia foi sua mesmo pra fazer o blog? Foi! Foi sua mesmo? Foi em 2006 Nossa, faz tempo, hein? 2006, eu ainda tava na faculdade, cara Eu tinha cabelo ainda E uma pergunta que eu... Hum... É séria Nossa Ele vinha só até aqui, mas eu tinha Todo mundo se pergunta, pra quem conhece o blog do Luiz de Vasca Minha mãe conhece É verdade? Daquelas histórias todas são verdadeiras? Todas não Ah, tá Não, são todas verdadeiras Todas não Ah, tá No finalzinho eu queria... Eu queria prolongar a vida do blog um pouco Ah, tá E você não tinha mais tanta história Não, não tinha mais material nenhum Tentei inventar umas histórias do começo ao fim, sabe? Não deu muito certo É porque eu não sei pensar como a outra pessoa, entendeu? Não, é porque a outra pessoa... Eu escrevo o roteiro É só pra gente... Isso é um problema É um talento Só pra contextualizar, o de Vasca recebia propostas de trabalho Isso Você é ilustrador Sou ilustrador, exato Você recebia propostas de trabalho E as propostas de trabalho, elas eram muito lisonjeiras, é isso? É, era Eram pessoas que gostavam muito do seu trabalho Elas ofereciam muito dinheiro em troca do seu trabalho, é isso? Não Ou era de graça, ou... Pô, mas você não trabalha de graça, cara Em troca do... Já me ofereceram um almoço também Olha que da hora Trabalhar em troca de comida Que eu saiba, isso é servidão Faz o logo do meu restaurante que eu te dou um prato de comida Pô, cara, isso é horrível Não, é uma boa É horrível Afinal de contas assim, você vai ganhar dinheiro pra comprar o que? Comida Se o cara só tá tirando o entorno Não, é pior Se fosse passe... Não, agora se fosse passe livre Vitalício pro restaurante Aí... Aí tá valendo o negócio Ah, quer dizer, se o restaurante for ruim Também não tá valendo E quem disse que o restaurante vai durar mais do que dois anos? É, pode não durar, mas aí até durante dois anos tem almoço garantido Talvez valha a pena E aí o que você fazia é que você dava uma sacaneada nessas pessoas que mandavam Essas pedidas ingratos pra vocês? Sim Sim Costumava Aí eu... A ideia toda começou em 2006 Foi a última vez que eu acreditei na história do... 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 Vou te dar nome, né? Você vai ganhar A minha disposição Ou seja Trabalhei de graça mais uma vez e... Só fiquei trabalhando de graça E aí eu falei Ah, dane-se Chamei uns amigos da faculdade Da faculdade E falei Vocês recebem isso também? Vocês recebem isso também? É porque eu tive a ideia Eu tava começando blog no Brasil Tinha uma ideia de... De interagir com essa galera De uma forma divertida Sarcástica Não sei o quê E vamos ver se... Se funciona Eles desistiram de... De fazer O que que eles faziam? Quando eu recebeu alguma proposta indecorosa assim Eles só repassavam pra mim Ah, tem um cara que consegue fazer isso aí pra você Isso já me ajudou pra caramba Já ajudaram Porque você ganhou um monte de... 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 Histórias pra... De casos que você pode usar Pra poder fazer isso, né? E aí assim, não era muito frequente mesmo Assim, não era muito frequente Então... Eu tinha... Por e-mail não era frequente, né? É porque aquela coisa As pessoas também não procuram tanto assim Trabalho de ilustrador o tempo inteiro, né? Se elas não conhecem o ilustrador, né? É... Não... É... Agora ainda mais Me procurem, gente Eu desenho Eu faço uns rabiscos aí É... Em troca de prato de comida Eu... Eu desenho as figuras Só que se você sacanear com eles Já sabe o que vai acontecer, né? Se não quiser pagar Então... Aí... Aí... Aí eu falei assim Bom, não dá pra lançar o blog agora Então eu vou esperar Ter um material grande o suficiente Eu fui lançar em 2011 Caramba! É... Você ficou juntando história Cinco anos de material Das interações com as pessoas E aí você ficava sacaneando elas Nesses trabalhos que elas pediam Sim Não te dava mais trabalho fazer isso? Dava, dava Teve um que eu... Mas dava risada E eu... Às vezes eu fazia a arte, inclusive Não a que ela queria Então, mas você... Eu lembro do blog muito bem Você fazia uma arte diferente da que ela pedia Você chegava a fazer a arte mesmo Sim Teve uma que eu me empenhei bem Eu tava de férias Eu me empenhei bem Eu fiz uma baita pintura digital Pelo menos você tá se divertindo, né? Pelo menos você tá se divertindo No começo eu me divertia Mas... É que nem eu tava falando com você Chega uma hora que você não se diverte mais Porque você fica puto Eles tão te desrespeitando, sabe? É... Como é que você sacaneia? Você tem que chafurdar naquela lama da mente dessas pessoas Como é que é? Teve aquele episódio do Porta dos Fundos Que você até me mandou Do cara que queria pagar o... Pagar o... Foi no mercado e queria pagar com reconhecimento Isso... Aí eu falei assim... Não, não, não Você me dá essa comida toda que eu comprei Mas... Que eu peguei lá nas suas gôndolas E eu vou anunciar pra todo mundo Que esse seu supermercado é o melhor do Brasil É o melhor da região É... Aí eu falei assim... Mas você tem muita gente pra anunciar? Isso chama-se patrocínio, né? Aí eu falei assim... Não, não tenho Tenho meus amigos Mas pô, eles vão vir pra cá Eu te coloco no Insta, né? Eu coloco no Insta, exatamente E aí o cara vai vir pra cá Que é legal pra perceber O que os artistas em geral passam, né? Exato Não, não Eu vou te pagar por reconhecimento E assim... Eu não sabia em outras áreas Eu sabia só na arte Mas o engraçado Depois que eu lancei o blog Eu percebi que várias áreas sofrem da mesma coisa, sabe? Parece que a pessoa quer... Pergunta no que você trabalha Não de curiosidade Só pra saber o que ela pode pedir de você, sabe? Música... Não, eu sou dentista Dá uma olhada assim, ó Eu sou coveiro Eu sou coveiro Se tiver uma pá aí, ó... Porra... É agora, vamos lá E é sempre o mesmo papinho Vai te dar reconhecimento Vai te dar nome Pode dar outros contatos Porra, eu quero outro contato assim igual o teu, porra Eu quero conhecer seus amigos Se eles são seus amigos, eles são com você Contato igual o seu, ainda por mais cheio que fosse, ó Vou te passar o contato de um amigo meu Chegou assim, ó... O cara falou que você fez de graça pra ele Eu quero de graça pra ele, né? Então não adianta Ah, vai te dar nome Teve um que eu falei Ah, vai mesmo Mas vocês registram em cartório depois Porque eu queria ser Pedro Joaquim Ah, aí eu coloquei o nome inteiro E dou Pedro primeiro Ah, tá O que é esse? É registro? Não, mas... A pessoa não entende ainda O legal de você contar isso Ou, na verdade, o triste de você contar isso É que a gente recebe e-mails semanais do Blabahologia Fazendo a mesma proposta Então, o cara escreveu assim Então, eu sou dono de uma gráfica em tal lugar E eu queria saber se você não pode fazer Um vídeo pra gente falando da gráfica Em troca de eu contar pros meus amigos empresários Que a gente e você faz o vídeo Cara, não São horas de trabalho dedicadas àquilo É toda uma história que a gente dedica Pra formação daquilo Pô, você não faz desenho Não, na verdade você faz, né? Desculpa Você faz desenho É isso que a pessoa pensa Você também faz desenho Não, mas é isso que a pessoa pensa Sabe que você faz desenho Ela não sabe que você dedicou uma vida a isso Uma vida a tudo isso Sabe? Muito estudo, muita prática Isso Muito trabalho Cara, que você desde o dia inteiro pra chegar naquele ponto Que você tá treinando Que você tá estudando o tempo todo Sabe o que a pessoa ouve muito o desenhista? Tipo, você faz isso em 5 minutos É Então, o que são 5 minutos da sua vida? Sim Eu vou fazer Mas eu dediquei a minha vida inteira Mesmo se for 5 minutos Eu dediquei a minha vida inteira A conseguir fazer isso em 5 minutos Claro Eu, por exemplo Eu cheguei a desenhar uma época da minha vida Nunca fui profissional Mas cheguei a pegar alguns trabalhos de desenho na época Ah, você desenha legal Principalmente caricatura Uma coisa que as pessoas sempre falavam era isso Ô cara, você vai fazer em 5 minutos Tá, mas são 5 minutos que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa que me interessa E não isso daí que você está pedindo pra eu fazer Eu falei, porque era muito comum a pessoa chegar e falar assim Ah cara, você faz É mó fácil fazer isso daí Mas não, tu dava um lápis Não faz aí, cara Ah não, mas pra você é fácil Mas então, pra mim é fácil Pra você não é Quando uma pessoa tem uma coisa que a outra não tem A gente costuma trocar pedaços de papel que tem valor Né? Ou pedacinhos de metal que tem valor Então, eu sinto muito E isso vem muito da valorização do trabalho do próximo É você olhar pro trabalho que o cara faz e achar que aquilo não tem valor Apesar de ser algo que, por exemplo Desenho, eu não tenho a menor ideia de como fazer E não é só porque eu não tenho habilidade pra fazer Eu nunca estudei pra fazer Eu nunca me dediquei a isso Então, eu acho muito absurdo uma pessoa, por exemplo Escrever pro Divasca falando que vai trocar um trabalho por comida Ou por valores irrisórios Que isso a gente também recebe no Blabalogia O cara manda um e-mail e fala assim Olha, eu tenho 200 conto pra gastar aqui Você não quer fazer um vídeo pra mim? Pô, só pra escrever o roteiro daquilo demora 8 horas Se você dividir esse dinheiro pelo tempo de trabalho que aquilo envolve Eu não tô ganhando nada pra fazer aquele trabalho Você não vai submeter O meu trabalho, a minha formação A tua dedicação A minha dedicação A minha vida inteira é isso Pô, porque não é de uma hora pra outra que a gente faz isso Exato E o brasileiro faz isso direto, né? Essa que é a questão Até por desespero Essa coisa do jeitinho Não, e sabe o que eu vejo? Eu vi isso daí uma época Saiu um concurso Há alguns anos atrás Eu não me lembro agora quando Se foi 2010 Alguma coisa assim Que era muito interessante Era um concurso público Que abriu várias vagas Tinha umas 20 vagas Pra trabalhar numa determinada empresa Que eu não me lembro qual é agora Mas enfim Era pública E tinha a ver com Sei lá, com engenharia Alguma coisa assim Então tinha vários Vários profissionais sendo contratados lá Então tinha os engenheiros Que eu acho que era o foco principal Então os engenheiros ganhavam mais Porque afinal de contas Era a atividade fim Era a mais relevante daquela empresa E aí você tinha os outros profissionais Que estavam envolvidos também Aí tinha geógrafo Tinha geólogo Arquiteto E tinha biólogo Porque às vezes você precisa Pra fazer o levantamento ambiental Pra fazer a análise de impacto Tudo isso daqui E aí todas essas profissões Que eram as profissões secundárias Digamos assim Tinha o mesmo valor de salário Menos o biólogo O biólogo era metade do valor E tava lá tipo Que o biólogo ganhava menos E aí foi aquela coisa né Ficou aquele bafafá Aquela discussão toda Sobre a questão do biólogo ganhar menos Aí eu lembro que O CFBio Fez uma nota de repúdio A isso né E aí eu lembro que Uma amiga minha Fez uma imagenzinha Que viralizou depois né Colocou a foto do Neil deGrasse Tyson Assim do lado Falando Ui! Eles fizeram uma nota de repúdio Nossa! Que coisa! Vai mudar muito Vai mudar muito isso né Bom, mas é a utilidade do CFBio né E aquela coisa Eles fazem essa Esse tipo de comportamento E logo depois Eu fui falar com um amigo meu Que ele entrou pra esse ramo né Ele começou a trabalhar com essa parte ambiental né Mas ele é geólogo E aí ele tava vendo empresas privadas e públicas Que faziam esse tipo de avaliação E todos eles falavam Não, o biólogo pode ganhar menos E aí ele fez essa pergunta Como ele tem vários amigos biólogos Ele fez essa pergunta Ele falou assim Escuta, por que o biólogo ganha menos? Ficou todo mundo olhando pra cara do outro assim? Porque é assim Né? Porque eles não ligam Eles se sujeitam a ganhar menos Porque eles se sujeitam E aí você vai pensar E bem ou mal Você tem essa questão Aí a gente vai entrar em toda uma questão trabalhista Que não interessa Mas bem ou mal O que acontece Se você é um engenheiro por exemplo E o salário A hora de trabalho do engenheiro É sei lá Tantos reais Se você topa trabalhar por menos Não é você que se prejudica Todos os outros engenheiros Vão cair matando em cima de você Porque você tá desvalorizando o trabalho deles Então você vai se ferrar Você pegou aquela régua e baixou a régua Tu vai perder o CREA Se bobear Porque o CREA vai cair matando em cima Vai chegar e falar assim Ó, escuta, não é pra cobrar menos não Tem que cobrar pelo menos o piso Porque senão você tá desvalorizando o trabalho O biólogo não tem isso O biólogo chega e vai cobrar Sei lá Ah, quanto você cobra no teu trabalho? Ah, eu cobro sei lá Mil reais a hora Ó, tem o outro lá que faz por dez Então, azar seu Vai embora Sabe? E sempre vai ter um que vai precisar E eu acho que nesse ponto também Que os artistas tem Que todos os artistas tem É a mesma coisa pra gente Você tem tanto desenhista Quanto músico Quanto, sei lá, cinegrafista Essas coisas Ou cineastas Todos eles passam por esse tipo de problema, né? Que é... Você não tem o... Não tem a união da classe, né? E o valor é tipo... Sempre tem um ingênuo de começo de carreira Que cai na conversa dos espitalhões Que faz pelo prato de comida Que faz pelo prato de comida Que faz pelo... Não, eu até acho Teve uma vez que eu fiz um trabalho pro cara Isso era mais novo Comecinho de carreira também O cara chegou assim Quanto que é? Aí começou a sair como umas moedas assim Você tá brincando? Fala aí quanto é O cara não tem nem noção Mas quanto aos ilustradores Eu levantei essa bola contra os picaretas Mas o Montalvo Machado Que é um ilustrador talentosíssimo Um amigo meu Ele continuou Não sei se ele ainda continua no canal do Youtube Ele começou a atacar a classe Falava, você não pode fazer por menos Você não pode Tentando unir essa galera Mas é tão difícil, né cara? Não é desvalorizando, por exemplo, o profissional Dizendo que ele não pode pagar mais Porque ele é mais experiente, por exemplo Cobrar mais por ser mais experiente Então é óbvio Um desenhista que tá iniciando a carreira agora Vai cobrar menos É lógico que você vai exigir menos dele financeiramente Do que um desenhista que tem anos de experiência Não Mas tem que ter um mínimo Ou qualidade do trabalho também Exato, mas tem que ter um mínimo Lógico Esse mínimo é que deveria ser negociado Eu acho que é aquela coisa que a gente deveria ter Cara, ele vai ficar desempregado Ou ele vai ganhar um terço do que ele ganhava antes Às vezes ele se sujeita a ganhar um terço do que ele ganhava antes Para não ficar desempregado Então, só que a gente volta para o ponto que você falou Se a classe fosse unida isso não aconteceria Surgisse uma faculdade nova Como acontece Ou um colégio novo Falando, olha Eu quero pagar 10 reais e 5 balas jujuba E não tivesse ninguém que aceitasse ganhar 10 reais e 5 balas jujuba O cara obrigatoriamente ia ter que chegar Ou fecha a escola Ou ele fecha a escola Ele vai abrir outro negócio Vai abrir uma fábrica de jujuba Ou ele vai pegar E vai atingir aquele patamar Que é o mínimo necessário para uma classe trabalhar Mas o que acontece no Brasil No Brasil Ou na minha classe Que é a classe dos professores Tudo é isso O sindicato ele acaba servindo para negociar dissídio Que geralmente é o valor mínimo do dissídio necessário Ou para fazer demissão Então ele não está ali brigando Ele não está ali discutindo Ele não está ali lutando tanto Quem comenta muito também que sofreu bastante no Ruas Foi o próprio Ruas né É o Ruas Ruas Furão Ruas que era para estar aqui conversando com o Divasco Que era para estar aqui conversando com o Divasco É também Nome científico Nome científico Tem até nome científico Você sabe que quase todos os nomes científicos são proporoxítonas né É Então deve ser Mustela Mustela putteris Caga regra Caga regra Eu estou ensinando Cara é Eu achei que ele ia falar foda Ele está falando Caga regra Caga regra Caga regra Caga regra A gente vai tomar flag por causa dessa música Caga regra Caga regra Caga regra Gente tem uns artistas Você viu Palma Só para a gente terminar esse vídeo A gente podia pedir para o Divasco fazer o novo logo do Babá Em troca de divulgação do trabalho dele Você não acha? Eu acho que ele vai ficar muito certo Aí a gente coloca lá na descrição embaixo o feito pelo Divasco Aí põe um linkzinho Na descrição Bem discreto Lá embaixo Bem discreto Não assim mas Depois da descrição do vídeo vai ter na descrição Discreto Lá embaixo escrito feito pelo Divasco O que você acha? Uma boa? Eu acho que ele merece Eu sugiro alguns lugares para você colocar essa sua proposta Lá Mas em respeito ao público do Labalogia Você está tranquilo Obrigado Divasca por ter participado Espero que o som não fique uma bosta Sabe que eu comentei outra vez né? Eu sei Essa foi a segunda Eu sei Teve uma que eu acho que foi no Curiosity Que é aquele eco Eu falei Vocês gravaram dentro do banheiro de um ginásio no Grand Canyon Isso E você já me mandou um recado pelo som através do Pirula E você nem me conhecia ainda Pô tem que melhorar aquele som O Divasca O Divasca O Divasca Se inscreva no canal Eu vou começar a fazer live A método de Divasca agora é 100k sem vídeos É isso ai Chegar ai 100 mil inscritos sem vídeos Na verdade 100k é importante Divasca começa a fazer quando? Qual que é a previsão? Qual é a promessa? Qual é a promessa? Promessa O canal vai estar aqui No izinho que o Pirula vai colocar É isso É isso ai Beijo pra vocês Ai que bruto Até a próxima Volta lá pro seu curso de cerâmica